Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo pra este mês de Andréia todos os dias. E mais um vídeo queridinho, aquele que vocês amam de paixão e eu também amo gravar. E também amo a repercussão que ele traz aqui pro canal, porque vocês adoram, vocês fazem bons comentários. Inclusive eu quero agradecer os comentários de vocês, vocês são maravilhosas, vocês são perfeitas, são as melhores seguidoras. Aqui só tem seguidoras maravilhosas mesmo, 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 mesmo. Então eu quero agradecer do fundo do coração por vocês estarem aqui, marcando presença, deixando comentário, deixando like, me ajuda muito isso, viu gente? A interação no canal. E como vocês sabem, beijo Andréia todos os dias, correria, às vezes eu não consigo responder todos os comentários, mas eu estou sempre de olho, tô sempre olhando e aqueles que são realmente uma pergunta, eu faço questão de responder, tá? Porque eu sei que vocês precisam dar resposta o mais rápido possível pra vocês poderem estar ali fazendo a compra ou resolvendo o BO através das minhas dicas, tá bom? Então, deixe seu comentário porque com certeza eu vou ler. E aí, amigas, é o seguinte, o vídeo de hoje é o Vídeo Desafio de 150 que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, é um quadro, na verdade. Então todo mês eu trago o Vídeo Desafio de 150, talvez eu traga mais de um este mês, porque este mês eu fiz mais comprinhas, né? Então talvez eu traga mais de um este mês aí, sei lá, não sei quando, vamos ver se vai rolar, tá bom? Mas, no entanto, todavia, eu vou focar no de hoje, que é na loja Renner novamente, porque é uma das lojas que eu mais compro, que eu mais gosto de comprar e que eu me encontro mais, sabe? O meu estilo se encaixa mais com a loja Renner. Tem também a C&A que eu também amo, a Riachuel e tal, mas realmente é pra montar o look completo. Pra esse Desafio de 150, eu acho que a Renner é uma das melhores, porque ela tem cupom de desconto, além do que as peças são bem a minha cara, como eu falei. E também tem a questão de que eu tenho que trazer esse vídeo pra vocês de uma forma que não me prejudique, tá? Então eu vou mostrar as peças pra vocês, peças que eu escolhi a dedo, porque tem que ser peças que entram aí no Desafio de 150, né? Que se encaixem no valor, mas que também sejam peças que eu posso usar no meu dia a dia, no meu cotidiano, não peças que eu descarte depois, vocês entenderam? Então tem que ser peças úteis. Então bora lá conferir, roda a vinheta e vem comigo! Seguinte, o Desafio de 150 dessa vez não deu pra ser extremamente completo, né? Não deu pra trazer o sapato, só deu pra trazer a parte de baixo e a parte de cima. O último que eu trouxe foi um dos meus prediletos, inclusive, confere, tá aí no canal já. Eu mostrei pra vocês o look completo, foi perfeito, as peças são lindas, maravilhosas, inclusive pra usar individual, ou do jeito que eu montei mesmo, foi um look assim, um dos melhores aqui do canal. E aí, dessa vez eu trouxe um lindo também, perfeito, maravilhoso, só que assim, só deu pra comprar duas peças, mas ouso dizer pra vocês que eu arrasei novamente, aquela que se acha. Mas, gente, sério, legal, tá muito maravilhoso esse lookinho. Vamos parar de fazer suspense, vamos pro que interessa. Este look eu escolhi porque eu queria trazer alguma tendência, né? Eu sempre trago uns looks Desafio de 150, só que são peças que, como eu falei, eu escolho a dedo, peças que eu posso usar no meu cotidiano, que estejam em alto, que estejam um preço bom. Bom, dessa vez eu levei em consideração todos esses esquisitos, porém eu dei ressalto pro quesito tendência, que tá se usando muito agora. Como vocês sabem, conjunto tá se usando muito, tá super em alta, é super tendência, só que assim, né, o que é tendência é caro? Por ser tendência, a gente paga um pouco mais caro se a gente quiser usar no exato momento que tá a tendência. Se não, você pode esperar quando sair e abafar um pouco a tendência, você compra por um preço melhor. Porém, a gente não quer isso, a gente quer usar naquele momento que é tendência, que é tendência, entendeu? Então, eu consegui escolher o look tendência, um conjuntinho da Renner, por um preço bom, porque 150 reais em duas peças de alfaiataria conjuntinho, tá ótimo, né, gente? É muito difícil a gente encontrar, na verdade. Até o conjunto, assim, junto, as duas peças, é difícil. Mas, nessas fest fest, a gente normalmente encontra as peças separadas, que foi o caso aqui, e aí, normalmente, cada peça custa em torno de cento e pouco, cento e dez, cento e vinte, noventa, oitenta, e aí acaba estourando esse valor. No caso aqui, deu, assim, na raspa, na raspa, porque eu consegui cupom de desconto e tudo mais, e aí eu trouxe esse conjuntinho pra vocês. Mas, gente, tava um preço, assim, muito bom. Pra começar, essa camisa, que eu venho stalkeando ela já tem uns dias, tá? Ela tava por R$79,90, eu acho que, talvez, agora ela tenha voltado o preço de R$79,90, mas ela custava R$99, se eu não me engano, tá? Eu vou deixando, assim, no ladinho o preço das peças. Primeiro o preço que ela era, normal, depois o preço que ela ficou na promoção, e depois o preço que eu paguei com o cupom de desconto. Porque, sim, gente, usei cupom de desconto, óbvio. Eu sempre dou essa dica pra vocês em todos os vídeos, inclusive o Desafio de 50, e até os vídeos comprinhas sobre cupons de desconto. E lá no Instagram também deixo várias dicas sobre o cupom de desconto. As meninas sempre tão mandando pra mim, daí eu compartilho com vocês o cupom de desconto delas. Então, dessa vez eu usei o cupom de desconto da Aline Bosco. Então, vale a pena você estar ligadinha lá no site da Renner. E fora que já tava numa super promoção, como eu deixei aparecendo aí o preço pra vocês. Deixa eu fechar direitinho aqui pra poder mostrar a peça pra vocês, porque a pessoa nem se preparou, ó. Eu realmente, eu tava pensando enquanto eu tava fechando aqui, se for o cupom de 20% ou se for o de 15%. Porque, se eu não me engano, o de 20% só dá em lista selecionada, né? Eu não tenho certeza. Aquelas que querem passar a informação, eu não tenho certeza. Mas, vale a pena vocês conferirem lá no canal da Aline. Se ela tem cupom de 20% ainda, se ela tem o de 15%, se ela tem o de 12%, porque sempre tá mudando. Mas eu sei que eu ganhei um bom desconto e eu vou deixar aparecendo o preço certinho aqui pra vocês, do jeito que eu falei, né? E aí, a peça que eu tô falando é essa daqui. Essa camisa linda, que lá está descrito como uma camisa rosa cropped. Mas, na verdade, ela pra mim é uma camisa beige, tá? Ela é da marca Cortelli, tamanho M. E ela é assim, ó. Ela é cropped, como vocês podem ver. Tá toda uma rotadinha, porque chegou e eu nem passei nem nada, gente. Vou provar pra vocês assim, vocês me perdoem. Mas se eu fosse passar na correria que eu tô, ia levar muito tempo. Ela tem esse bolsinho imitando um bolsinho aqui, tá vendo? Mas não é bolso. Daí, o diferencial dela fica nesses botões maravilhoso. Olha que botão diferenciado, bem bonito. Inclusive, ela tá descrita assim no site, como camisa com botões diferenciados. E ela tá... Ela tem a golinha, que é uma camisa. Mas é uma camisa mais cropped, com a manguinha curta. E ela é mais oversized. Inclusive, o site tava me indicando comprar o tamanho M. Eu comprei o tamanho M, mas eu achei que ficou enorme. Porque ela é realmente oversized. Ela fica bem caidona, bem largona. Mas eu creio que seja a modelagem dela mesmo, porque eu não uso o P na Renner. Então, eu vou ficar com ela assim mesmo. O tecido dela é bem fresquinho, bem gostoso, confortável. Atrás, ela não tem nada. E ela é, assim, surreal de linda. Como eu falei, da Cortelli, tamanho M. O tecido dela tava escrito como tecido de cetim. Eu acho que foi por isso que ela encalhou. Porque quem iria comprar uma camisa pra usar no verão, tecido de cetim. Mas ela não é bem o cetim. Ela é cetinada, entende? Ela tem um certo brilhozinho, mas é bem suave, bem leve. Sabe? É muito linda. E, como eu falei, nesse tomzinho de bege, que pra mim, assim, combina com tudo. Principalmente com cores, olha. Por exemplo, com o pink que eu tô usando, ela ia combinar super. Daí, pra compor o look de conjuntinho, na hora que eu coloco ela no carrinho, apareceu a opção. Logo abaixo ali, fica a dica ainda pra vocês aí. Logo abaixo, aparecem algumas opções de peças. E aí, quando ela tem uma pecinha que combina com ela, eles já deixam ali pra você, caso você queira comprar o look completo. Que foi o caso. Quando eu vi que tinha calça também, eu fiquei louca. Corri e comprei. Ela também é da Cortelli. Peguei tamanho 40. Vou deixar aparecendo aqui pra vocês todos os detalhes, tamanho, etc, etc. Inclusive, o preço que ela era, o preço que ela foi e o preço que eu paguei com o cupom de desconto. Acho que foi os 15% mesmo, gente. Eu vou deixar aí certinho. E aí, o que acontece? Ela também é nesse tomzinho de bege. E ela também é, assim, um tecido. Ela não é o mesmo tecido, confesso pra vocês, mas é muito parecido. E ele também tem um certo brilhinho, mito um setinho. O botão é igualzinho, ó. Então, quando você coloca, dá aquela continuidade de botão, assim, pras duas peças, tá vendo? E aí, ela tem passante, dá pra você usar com cinto. Ela tem um bolsinho. O bolsinho dela é bem diferenciado, porque ele tem uma aba aqui, ó, tá vendo? Muito bonitinho. Atrás, ela não tem nada, tá vendo? E ela vai afunilando na barra. Ela fica um pouquinho mais cropped. Eu tenho 1,62 e ela fica ali no calcanhar mesmo. Então, ela não é tão comprida. Pras altas, vai ficar um pouquinho curta, eu diria, né? Mas ela é muito linda. O tecido dela é muito bom. O cos dela, ó, super alto. O caimento dela fica perfeito. A cor também, como eu falei, é uma cor que dá pra usar com tudo. E eu posso combinar com várias peças que eu já tenho no meu guarda-roupa. Então, como eu falei, eu posso usar o conjunto, mas eu também posso desmembrar e usar com outras peças que eu tenho no guarda-roupa. E como eu tô muito fanática em cor, eu creio que essa cor aqui vai combinar com várias outras cores. Ela tem uma costura bem aqui no meio, ó, que dá um detalhe a mais, um trabalhado a mais. É uma peça de um tecido muito bom. Vocês sabem que a Cortelli, né, é uma das melhores marcas que tem na Renner. E o tecido caimento, ela não é transparente. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Em compensação, a calça ficou assim, tipo, bem certinha. A blusa, como eu falei, ficou bem grandinha. Mas eu me recuso a trocar, porque eu creio que eu uso o M e eu creio que essa seja a modelagem dela. Fica mais soltinha. Lógico, eu vou mostrar pra vocês aí na frente do espelho, pra vocês verem como o caimento fica das duas peças. Mas eu já adianto que eu já provei, sim, não aguentei. Porque eu queria ter certeza que as peças iriam a servir, se era realmente o que eu queria. Por causa de eu precisar trocar, dar tempo eu trocar e trazer o vídeo assim mesmo. Mas aí deu tudo super certo, eu amei, tô apaixonada. E já adianto pra vocês que ficou perfeita no corpo. A calça foi a peça que eu mais amei. Se eu pudesse, eu compraria de novo. E a blusa, eu realmente fiquei um pouco na dúvida por conta do tamanho que eu falei pra vocês. Ficou um pouquinho maior, etc, etc. Mas mesmo assim, é perfeita. E o preço também tá muito bom. Então assim, vocês sabem que hoje em dia montar um look completo nessas fast fashion com R$150 e ainda de qualidade é muito difícil. E eu consegui aqui nesse look, gente. Então eu espero que vocês gostem dessa dica. Procurem as peças no site. Se eu encontrar, eu ainda deixo o link aqui pra vocês. Se não, infelizmente é porque acabou. Mas é como eu sempre digo pra vocês. Às vezes eles fazem reposição, principalmente na madrugada. Fica essa dica aí pra vocês. Durante a madrugada, dá uma checadinha ali no site. Porque sempre eles fazem reposição nesse horário. E aí não sai com tanta facilidade. E aí você pode encontrar as peças se vocês quiserem, tá bom? Então fica a dica. Agora sim, bora pro espelho pra provar essas duas peças no corpo, o look completo, beleza? Eu vou provar com algum sapato aleatório que eu tiver. Que também seja da Renner pra ficar assim um look total Renner. Mas que eu já tenho comprado há um tempo atrás, tá gente? Porque como eu já falei pra vocês, às vezes dá pra montar um desafio de R$150 completo, incluindo o sapato. Que foi o caso da última vez. Mas tem vezes que não dá. Então tem que ser assim mesmo. Então é isso, amigas. Vou deixar aqui pra aparecer pra vocês o valor total da compra. Pra vocês terem uma noção e saber que realmente foi os R$150. Eu espero que vocês gostem do look no espelho. E agora bora comigo provar. Bem, amores. Vamos lá ver este lookinho na frente do espelho. Já vou dar um geral aqui pra vocês. Olha. De cara, eu amei. Achei perfeito. Já tinha provado antes, como eu falei pra vocês. Porque eu queria ter certeza de que as peças serviriam. Se eu ia precisar trocar ou não. E poder gravar o vídeo pra vocês sem falta. Porém, agora eu percebo que a blusa realmente está enorme. Ela tem assim o ombro mais caído, tá vendo? A costura está bem caída. Eu acho que já é a pegada dela oversize. Porém, está sobrando muito aqui assim, gente. Ó, dos dois lados. Eu soquei bastante pra trás. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu estico puxando pra frente. Mas eu soquei bastante pra trás. Ficou bastante sobrando aqui assim, ó. Não sei se eu consigo mostrar aí. Então, assim. Apesar de ser a M, eu achei que ficou sobrando muito. Outra coisa. Vocês sabem que esse vídeo aqui não é pra ficar babando o ovo de loja. Então, eu já falo a verdade. Eu falo a real pra vocês. Que as peças, às vezes, não dá boa. Entendeu? Não dá boa. Às vezes, não é exatamente o que você imaginou. Por exemplo, eu acho que aqui faltou um pouco de sabedoria da loja. Ou de quem confecciona as peças, né? No caso. Porque ficou um espaço muito grande entre os botões. E aí, qualquer movimentinho, você paga um peitinho aqui, ó. Entendeu? Fica abrindo e paga um peitinho. E não é questão, obviamente, de ter ficado apertado. Porque muitas vezes a gente compra uma camisa que fica muito apertada. Com qualquer esticadinha de braço. Abre aqui e mostra um pouco do seio as camisas, né? Tem camisa que é assim. Então, eu achei que ficou, assim, um espaço muito grande entre os botões. Por mais que sejam botões grandões, sabe? Que ajudam a segurar mais. Ficou um espaço muito grande aqui. E aí, conforme você se movimenta, paga um pouquinho de peitinho. Então, se eu for ficar com a camisa, eu sempre vou ter que colocar um ganchinho aqui dentro. Um grampinho. Que eu sempre tenho em casa, justamente por essas questões. Pra poder tampar e não ficar, né? Pagando peitinho. Fora isso, eu tenho que enaltecer uma coisa. O tecido dessas peças é maravilhoso. É um tecido bem nobre. Caimento bonito. Por mais que a blusa esteja grande, ela fica um caimento bonito, tá vendo? Então, muito provavelmente, eu vou ficar com essa blusa por este motivo. Outra coisa. Eu percebi que, talvez, ela realmente seja pra ser oversized. Porque você vê que aqui ela tem um acento, assim. Ela é mais acentuada, sabe? Como se fosse realmente pra ficar o caimento da... Ó, tá vendo? O caimento da blusa é ali, entendeu? Então, eu acho que ela realmente é com essa tendência mais oversized. Pra ficar mais oversized. A cor dela é surreal de linda. Se tinha uma cor que eles tinham realmente que investir pra um conjunto, era essa. Porque ficou, assim, muito perfeito. E a parte de baixo, que é a calça. Essa daqui, eu não preciso dizer nada, né? Eu já falei no vídeo, quando eu tava mostrando que eu tinha amado. Que eu já tinha provado que eu tinha amado. E, realmente, eu amei. A cor é aquela cor que eu posso usar com outras cores. De boas, não vai ter problema. Só que eu tô achando só que tá me encomandando esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, que ele dá uma dobradinha conforme a gente se movimenta. Não sei se é por conta do quadril. Se tá um pouco apertada. Principalmente no bumbum. Ah, detalhe, marca. Um pouquinho no bumbum. Levemente, tá? Eu acho que... É que eu tô usando uma calcinha bem... Com bastante costura. Se eu usar uma calcinha sem costura, eu acho que vai ficar melhor. Porém, eu acho que pegou um pouco aqui na minha bunda, no meu quadril. Tá vendo? Então, eu acho que, realmente, esse tamanho ficou um pouco pequeno pra mim. Talvez teria que ser um 42 ao invés de um 40. Mas aí, a Renner tem disso, né, gente? Eu compro 42, fica grande. Eu compro 40, fica pequeno. Então, eu creio também que seja uma questão de... A calça foi feita pra ficar mais grudadinha e a blusa mais soltinha. Entendeu? E aí, por isso que o conjunto conversa, combina. E o caimento dela na parte de baixo é muito bonita. A barra é reta assim, ó. Tá vendo? Bem bonita. Mais soltinha. Não é tão skinny. Vai afunilando, mas é bem leve. Tem esse detalhe do bolso que eu achei um charme. Porém, como eu falei, fica abrindo assim. Eu não sei se isso tá certo ou se é porque eu tô um pouquinho mais obesa, comendo muito whey e foco morango. Enfim, amores. Eu sei que eu gostei. Eu vou ficar com o conjunto. Não vou trocar nenhuma das peças. Eu pensei em trocar a blusa, a camisa, por um P. Porém, eu dei uma verificada no site. Parece que não tem mais a P. Vou ficar com ela assim mesmo, porque eu achei ela bem gostosa também pra usar no dia a dia. Inclusive, com outras peças que eu tenho no guarda-roupa. Apesar de todos esses detalhes que eu dei pra vocês. Eu vou colocar um ganchinho aqui e vou embora, tá? Essa lapela dela aqui é bem bonita, tem um caimento bom. Ela tá, claro, toda uma rotada. Vocês relevem, porque como eu falei, tava no saquinho ainda. A calça, ó. Coloquei a camisa por dentro, tá dando uma marcadinha aqui. Então, a minha dica é usar uma calcinha que não marque, que seja sem costura. E quando for colocar a blusa pra dentro, tentar arrumar aqui de um jeito que ela não marque tanto, tá bom? Porque realmente ela dá uma marcadinha a calça. E, assim, no geral, o look passou da análise. Tá aprovado pro vídeo de Desafio de 150. Eu gostei, tanto é que eu vou ficar com as duas peças. E, principalmente, pelo fato de ser um conjunto, conjunto tá super em alta. Eu achei que o principal motivo que vai me fazer ficar com ela. E o principal, detalhe, como é que eu posso dizer? A principal qualidade da roupa é a cor. Eu achei que essa cor foi bem feliz, o pensamento dessa cor. É uma cor nude, sabe? Um nude Kardashian. Um nude bonito. Um nude que dá pra você combinar com várias outras coisas do seu guarda-roupa. Por este motivo, eu vou ficar com esse look. Mas, eu acho que eles podiam ter trabalhado mais nesses detalhes que eu passei aí pra vocês. Lembrando que o sapato que eu tô usando também é da Renner. É esse tamanquinho aqui. Que é um tamanquinho amarelo. Comprei na Renner, tá? Esse tamanquinho, ó. Fica a dica. Eu não falei no vídeo de comprinhas. Porque eu já gravei vídeo de comprinhas. Ainda vai sair pra vocês. Se não saiu, vai sair, tá? Fica ligadinho no canal. Ou, talvez, já tenha saído. Mas, enfim. Eu não falei que ele tem que comprar um tamanho a menos. Eu uso 38 e tive que comprar o 37 pra servir perfeitamente. Mas, agora, tá perfeito. Resumindo. Este é o lookinho, tá? O tamanco não entra no desafio de 150. Mas, no geral, eu gostei. Eu amei. Vou ficar com o look. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like de vocês. Deixa o comentário que eu quero saber a sua opinião. Você gostou? Você acha que eu devo ficar? Você acha que vai dar pra usar com outros looks? Muito provavelmente, você pode ter uma certeza. Porque eu já vou ter usado aí nos looks da semana. Então, você já deixa a sua dica. Assiste o vídeo de looks da semana. Pra ver se eu vou conseguir manter essas peças no meu guarda-roupa. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mas, eu tô apaixonada. Apaixonada. Pela calça. Apesar dela marcar um pouco. Aquelas, né? Eu acho que ela vai lacear um pouquinho também no bumbum aqui. Conforme eu for usando, tá, gente? Gente, deixa eu ressaltar um detalhe aqui pra vocês. Todas as duas peças vêm com botão extra, ó. É um detalhe, um carinha a mais. Que a Renner tem com as peças. Com as clientes. Porque, realmente, acontece da gente perder o botão. E esse botão, ele é um botão muito significativo na peça. Ele que faz a presença. Ele que faz o link entre as duas peças. Então, se faltar, a peça perde a graça, né? Ter que trocar por outros. E aí, todas as duas peças vêm com botão extra. Então, a camisa vem com botão extra. E a calça também. Outra coisa que eu ia esquecer de mostrar pra vocês. A peça por fora, ó. O cropped. Ele é cropped. É uma camisa cropped, tá vendo? Tá toda amarrotada. Mas, olha. Tá vendo? Como é que é? Mais curta. E eu achei interessante que ele tem um cortezinho aqui do lado. Tá vendo? Eu creio que esse corte aqui é pra você usar assim, ó. Pra não fazer aquele bololô pra dentro da peça. E ficar com o caimento bonitinho. É que eu não consigo arrumar com uma mão só. Mas, ó. Só pra vocês terem uma noção. Lógico, não vai marcar tanto a sua cintura. Mas é uma dica e uma ideia de look também. De usar as duas peças. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você gostou. O que você achou das peças. Se realmente ficou um caimento tão legal quanto eu achei. Quero saber a opinião de vocês. Porque, na minha opinião, gente. Sério. Eu amei de paixão. Eu amo esse desafio de 150. Porque eu já saio com o look completo. Montadinho. Pra eu poder sair e dar o meu rolé. Entendeu? Agora, quando eu compro as peças bem aleatoriamente. Sem pensar no que que eu vou. Com o que que eu vou usar. Se cabe no meu bolso. Se realmente combina com o meu guarda-roupa. Aí, eu acabo gastando mais do que eu devo. Em peças que, às vezes, eu não vou gostar tanto. Então, esse desafio de 150. Ele ajuda até mesmo a mim. Treina aí na sua casa. Tenta mudar looks completos com 150. Ou, se você quiser aumentar um pouquinho pra 200. Aí, vai de você. Mas, em lojas que você goste. Com qualidade. Que tem qualidade. Preço bom. E que as peças sempre encaixem no seu guarda-roupa. Com as peças que você já tem. Entendeu? Não adianta você ir lá pegar peças só por impulso. Porque você achou bonito. Porque alguém indicou. Porque alguém comprou. Tem que caber no seu estilo. Tem que caber com as peças que o seu guarda-roupa combine. Entendeu? Pra ter harmonização e você poder expandir. Não usar sempre da mesma jeito. Então, por mais que seja um conjuntinho. Por mais que eu tenha montado as duas peças juntas ali. Eu vou poder estar usando com outras peças. Como eu falei pra vocês. A calça super combinaria com essa blusa que eu tô usando. Entendeu? Então, é isso que vale pensar na hora de fazer as suas compras. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Super beijo. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Que vocês sabem que tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, né? Então, já bate ponta aqui. Amanhã às 18 horas. Um super beijo. Tchau. 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 Obrigado.